Hoje eu resolvi gravar como eu edito os meus reels para o Instagram. Para quem não sabe, eu faço reels basicamente diários para o meu Instagram e vem dando muito certo, eu estou me divertindo muito fazendo esses reels e recebi algumas mensagens perguntando como eu faço cor para os meus reels, como eu edito eles. Não são muitas mensagens, não são algumas. Então, me deu essa ideia de gravar um pouco aqui, mostrando como é que eu edito os meus reels, como eu gravo e tudo mais. Então, bora lá. Estou aqui gravando a minha tela. Comecei aqui importando todas as imagens aqui que eu trabalhei. Eu ainda nem comecei, nem vi ainda todas as imagens. Então, eu importei aqui, são mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 imagens. Então, bora começar. Eu tive essa minha primeira imagem aqui, tem o sol aqui do lado esquerdo, que eu gostei muito, só que eu acho que quando eu comecei a gravar, esse foi o primeiro take, não deu certo. E aí eu fiz o segundo take, só que quando deu certo, quando deu certo, o sol já saiu. Então, eu quero fazer um maskzinho aqui para mostrar o sol. Como eu estava longe, eu gravei o áudio no gravador do iPhone. Eu geralmente tenho esse Rode aqui, só que quando eu fiz um job semana passada, eu deixei o outro lá. Então, eles estão mandando para mim, não recebi ainda. Então, eu vou aqui selecionar todos os que eu gravei hoje e passar para o computador. Tenho áudios separados das imagens, aí eu vou ver se alguns pegaram o áudio bem e outros não. Vamos lá. Vou passar aqui. Esses áudios tudo para cá. Cara, eu edito no meio do meu jeito. Eu aprendi sozinho a editar. Não tive nenhum curso, nem nada. Então, eu vou editando assim, do jeito que eu aprendi. Se tem alguma coisa que vocês veem diferenciada, é porque eu sempre aprendi do meu jeito. Mas, queria mostrar como eu faço. Vamos lá. Aí, eu quero ver qual é o áudio. Se foi áudio, não deu nada. Quero achar o primeiro áudio. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade. Eu quero achar o áudio correspondente a esse aqui. E eu sei que foi o último take, foi o que deu certo. Então, eu faço alguns takes aqui. Sempre tem gente passando e tal. Eu espero a galera passar. Comecei aqui. Vamos botar essa para o outro. Não gostei do take. Fiz de novo. Dá para ver que eu terminei rápido. Logo, quando começa, eu já comei. Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. O áudio desse não ficou tão ruim. Dá para brincar. Mas, vamos procurar o áudio correspondente a esse. Eu acho que é esse que eu esqueci gravar. Esse aqui a pôr já está pedalando. Não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles... Não é esse. Tenha cuidado, porque nossos sonhos também podem morrer. O áudio não está bom. Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Eu dou um zoomzinho aqui, dá para ver que... Você sabe, dá para ver onde é que começa. Começa aqui. Então, tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Aí, botei. Bom, eu achei onde é que é. Agora, vou tentar sincronizar para ver se é isso mesmo. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Então, está um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Geralmente, cara, eu dou um clapzinho no começo. Deixa eu te mostrar como é que eu faço aqui no clapzinho. Que aí eu consigo sincronizar eles todos. Só que como o áudio ficou gravando por muito tempo, ele vai ser longo. Mas dá para sincronizar no começo. Então, eu vou achar no principal esse bumbu. E aí... E aí... Então, eu vou achar no principal esse bumbu. Vou deixar ele mudar aqui. Vou deixar ele mudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É difícil que está longe. Mais ou menos aqui. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se deu certo. Está certo. Pronto. Agora, eu vou lá achar aquela parte que posso cortar. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Tenha... Ela está um pouquinho atrasada. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Aí, foi. Pronto. É difícil, às vezes, que está longe assim. O microfone tão bom, não tão bom. Que ficou arrastando no meu coisa aqui. Ficou meio... Difícil. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Devetei. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Pô. O começo deu certo. O começo, geralmente, é o mais difícil. Porque é o... É o take que eu gosto de fazer meio longe. Um pouquinho. Para estabelecer onde eu estou. E tudo mais. Mas eu quero lembrar que eu quero... Eu quero esse... Eu quero esse sol ali. Porque eu gostei muito. Então, eu vou pegar esse sol aqui. Vou pegar esse sol aqui. Eu vou pegar só esse sol. E vou fazer um maskzinho. Para aparecer esse sol. É um pouquinho de truque, né? Mas... Vou fazer um maskzinho aqui. Porque eu posso... Usar só essa parte ali. Não sei porque apareceu dois. Mas agora... Vamos ver como é que ficou. Estou achando que ficou ruim. Vou dar um featherzão. Aumentei o feather para não ficar tão feio. Cara, deu certo. Viu? Aí... Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Muito legal. O que eu fiz? Eu só cortei esse aqui. Porque é o mesmo cenário. Eu cortei esse aqui. Fiz um maskzinho. Para utilizar aquele solzinho ali. Entendeu? Só para utilizar aquele sol. Porque... Porra, eu perdi questão de segundos. Então, eu quero... Quero manter. Porque ficou bem bonito. Aí, depois, na coloração, você vai ver que dá para melhorar um pouquinho. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Beleza. Bom. O que eu gosto de prestar atenção sempre? A fala começando... Não gosto de dar muito... Muito... Ar aqui, sabe? Tenha cuidado. Está vendo como demorou para começar a falar? Só esse meio segundo já para mim me incomoda. Mesma coisa quando acaba. Acabou. Podem morrer. Podem morrer. Eu até fecho o olho. Também podem morrer. Parei. É aqui. Só para eu não ver onde é. Eu faço esse truquezinho. Eu fecho o olho e escuto. É aqui. Parou. Na hora que acabou a fala, eu já corto. Para ir para o próximo. E aí, vamos ver qual é o próximo. Aqui, eu estou tentando lembrar. Assim, é o shotzinho, o takezinho que eu queria pegar um pouco da lua. Um pouco da lua ali. Então, vamos ver como ficou. Esse eu acho que o áudio ficou bom. Porque eu estava perto. Mas você dá para ver que está um pouquinho inclinadozinho. Eu botei o tripé na grama. Então, ele ficou meio que assim. Aí, eu vou dar uma melhorada aqui agora. E aí, eu comecei a falar antes de sentar para mostrar eu chegando na cena. Vamos começar. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Vou botar um pouquinho andando, saindo dali. Só para na próxima fala, eu conseguir colocar a minha voz em cima para fazer um J-cut. É um J-cut, que é a fala da próxima fala vindo na cena anterior. Você vai ver. Eu vou tentar fazer isso aqui. Fica bom. Podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Normalmente, eu parava aqui. Eventualmente, eu vou morrer. Pararia aqui. Só que eu quero fazer a próxima fala começando daqui. Vamos ver como vai ficar, senão eu tiro. Mas, primeiro, vamos dar uma rodada nele aqui. Vou ter que dar um zoom, um pouco de zoom, 105. E aí, vou dar uma rodadinha só para ele ficar... Ai, está muito. Só para ele ficar aqui. Um pouco... Para o banco ficar bem horizontal e não parecer se... Boa. Não dá para ver um pouquinho aqui assim, ó. Dá uma rotação. Então, vamos botar 0,9. E aí, posiçãozinha, eu vou dar uma subida nele. Eu vou dar uma subida bem nele para não ficar embaixo das coisas do Instagram. Isso aqui ainda está um pouquinho meio... Tem o risco de ficar bem no talo ali dos ícones do Instagram, do Reels. Então, bora. Eu gosto de dar uma olhada... Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Legal. Até aí, estou gostando. Vamos ver. Aí, a próxima cena, eu sento em outro banco. Banco para banco. Agora que eu estou vendo, não gostei, não. Mas, bora ver. Eu dei um tapa aqui para caso eu uso outro áudio, mas esse áudio aqui está bom. Vamos ver o que eu falei. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. Como eu estou no banco, eu vou tirar aquela cena ali e eu levantando. Pronto. Eventualmente vão morrer. Pum. Corta. E aí... Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa... Gostei. Dessa cena aqui... Eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. Está vendo? Tem um pouquinho do milésimo de segundo ali que eu parei de falar e fiquei olhando para a câmera. Isso aí eu gosto de tirar. Experimentando esses sonhos. Olha ali, bem aqui. Está vendo essa parte flat aqui que mostra do... Da onda do áudio? Está muito flat. Então, assim, não estou falando nada. Então, posso tirar. Esse é o que ajuda muito a transição de uma cena para outra para ser rápida e corte. E você está ali e continuar escutando o que eu estou falando. Aí eu vim e falei aqui. Gostei dessa cena. Gostei desse setupzinho que eu fiz. Uma árvore grande no meio e com uns caminhos aqui do lado do outro. Tive sorte de uma pessoa estar passando ali também. Eu gosto de ter a movimentação atrás. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. Legal. Tu viu? Aqui essa pequena viradinha de rosto aqui assim, eu gosto de tirar. É um ou outro. Ou você está olhando para a câmera ou você não está olhando para a câmera. Ou você sai e vai. Mais confortável e do mais fácil. Assim, vira e vai, sabe? Para não parecer erro que cortou no meio do movimento. Eu gosto de fazer isso. Como é que vê, tem que estar cortado, eu acho aqui. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. Está vendo essa demora? Essa demora aqui que você vê em muitas pessoas que estão começando a editar agora. Eu fazia muito isso. Que é a demora para começar. Essa parte é muito importante para tirar. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. Essa parte toda aqui não precisa. Ou até mais. Vamos ver. Começa a falar, é hora de cortar. Então corta essa parte aqui. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. Legal. Essa aqui também, essa parte de repente que já dá para cortar. Essa aqui. É da linha para cá. Mas vamos ver o próximo para ver como é que fica. Eu acho que eu filmei várias vezes que eu acho que não ficou legal. Essa não ficou legal. Essa também acho que não ficou legal. Estava tentando pegar o enquadramento ali. Aí eu abaixei. Aí eu baixei. Vou botar eu entrando bem de leve. Vamos ver como é que fica. Do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente... Cara, então esse aqui eu de repente gosto de fazer o J-Cut, né? Que é o... Eu acho que é o J-Cut que chama. Que é o áudio vindo em cima da cena anterior. Vamos ver como é que fica. ...do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Legal. Gostei da transição. Vamos ver de novo. Do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Dá para cortar ali o final. Vê o que eu fico, lê eles e olha para a câmera. Em direção a eles. Dá para cortar ali. Pum. Eles. Acabou a letra, a pronúncia da palavra, corta. Em direção a eles. Fica mais rápido. Aí eu acho que isso aqui foi o último. Eu gosto de fazer assim. Um take aberto, grandão, onde é que eu estou. Depois um take mais criativo. Depois um take fechado em mim. E depois eu posso brincar com os takes criativos depois. Um ângulo para cima, um ângulo para baixo. Um ângulo extremamente para baixo, extremamente para cima. E gosto de mesclar eles. Essa é a minha diversão. E aí eu vou fazendo isso. Isso aqui é um ângulo extremamente de cima para baixo. Não deixe o seu sonho morrer. Legal. Ficou bom. Vamos ver. Não deixe o seu sonho morrer. Pronto. Salvou. Bora ver como é que ficou tudo. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Maneiro. Eu gostei. Ficou legal. Do jeito que eu pensei. Vou dar só mais uma olhada para ver se tem um cortezinho que eu possa fazer entre cenas. Bora. Tenha cuidado. Porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Cara, você viu que aqui eu parei? Aqui eu parei. Ali, ó. Tá vendo? Isso mostra muito que eu tenho uma para, eu olho e depois falo. Isso para mim... Aqui também, tá vendo? O jeito de ver isso visualmente é olhar as ondas do áudio. Olhando as ondas do áudio, você vê que tem um momento morto ali. E geralmente isso aparece muito visualmente na sua expressão facial, do jeito que você está. E aí fica meio estranho. A pessoa olha e fala, hum... Tá meio estranho. Não deixe o seu sonho... Tá vendo? Eu ainda... Não deixe o seu... Eu acho que eu já tenho que ver, já tenho que chegar aqui na ação. Não deixe o seu sonho... É aqui. É um framezinho, tipo, milésimo de segundo que conta pra caramba. Aquela mania boa de estar sempre salvando o seu projeto, que nunca se sabe. Não deixe o seu... Vamos dar uma olhada. Zoom out. São eles. Não deixe o seu sonho morrer. Legal. Pronto. Eu acho que isso aqui tá legal. Agora, colorir. Bora colorir. Eu não sou o melhor coloridor. Eu não... Eu vou aprendendo do jeito que eu posso. Eu me... Eu aprendi sozinho. Colorir é difícil, mas é divertido também. Então, como são várias cenas, tipo, essa aqui, a câmera contra o sol. Essa aqui, o sol tá em mim, então é muito mais iluminado, bem melhor. Essa aqui também. Mas é o close-up. Essa aqui é contra o sol de novo. Essa aqui é um close-up diferente. Essa aqui é de cima. E assim, o sol tava baixando, então eu perdi muito controle da luz. Mas é normal isso, filmando lá de fora. Então, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro, o Adjustment Layer. Uma layer de ajuste. Coloca em cima dessa aqui. E começa a brincar. Geralmente, eu começo nas curvas. Aqui. Só que como esse aí precisa um pouquinho dos básicos aqui, eu gosto. Então, vou clarear. As imagens mais claras sempre são as melhores para a mídia social. Eu chamo um pouquinho mais a atenção. Eu boto um pouquinho de contraste. Eu, pessoalmente, gosto de baixar os pretos da imagem. Você começa a aparecer, mostrar os pretos bem aqui na imagem. Minha roupa e as sombras, que são os charos. Só para não ficar muito escuro. Tiro um pouquinho do Highlights para não ficar aquele branco, brancão. A melhor coisa, muita gente faz assim. Aperta aqui e clica aqui. E dá um ajuste. Eu vou fazendo ele manual. Às vezes, quando preciso, eu vou. Curva. Eu faço um aqui. Um aqui. Um aqui. A parte de baixo são os Low Lights, que chamam as luzes mais escuras. Em cima são os Highlights, as luzes mais claras. Então, baixa um pouquinho do Highlights para não ser aquele branco infinito. Está vendo? Você está baixando o claro. O claro está ficando mais escuro. Então, eu ponho só um pouquinho de leve. Aqui eu levanto um pouquinho para testar. Fica demais. Está vendo? Fica só para dar um contraste na luz. Você vai ver o sol botando. Eu estou prestando atenção um pouquinho mais no sol. Aqui são os meus pretos de novo. Baixando. E esse aqui está... Esse aqui... Não, esse aqui, desculpa. Meu Mid Tones. São as cores ali entre o preto e o branco. O claro e o escuro, na verdade. É meio que em total. Eu ponho só um pouquinho para baixo. Os tons escuros eu gosto de tê-lo um pouquinho. Para aparecer mais um contraste. Eu jogo para cá para ter também. Está vendo? Se eu jogar aqui, eu teco bem os escuros. E eu jogo para cá, para cima. Para dar uma... Dar uma clareada leve nos escuros. Mas ter mais contraste no escuro. Isso aqui é legal. Isso aqui vai... Melhorar a cor. Ou fazer essa cor mais forte. Então, eu vou apertar aqui o sol. Para ficar tudo um pouquinho mais amarelo. Eu jogo ele para cima. Para ficar um pouquinho mais amarelo. E aí, a última coisa que eu gosto de fazer. É ir nesse color wheel aqui. Nesse color wheel. E dar uma tonalidade geral de cor nela. Filmes, geralmente, ou coloca para o amarelo. Um amarelo total. Ou coloca, geralmente, aqui no azul. Está vendo? Você começa a dar um tom mais de filme. Eu gosto. Entre o amarelo ali e o laranja. Um pouquinho de nada. Esse aqui são nas sombras. No mid-tones já tem um efeito. Se eu botar aqui exagerar, tem um efeito maior. Esse também, o galera do filme faz muito. Então, eu ponho um pouquinho. Bem leve de amarelo com laranja ali. Os highlights vai me dar muito. Porque tem... Esse amarelo aparecendo muito. Então, dá para fazer bem bonito. O que eu queria aqui... Eu queria... Trazer esse verde aqui um pouquinho mais. Então, eu vou voltar aqui nas curvas. Vou apertar aqui nesse verde. E ver se eu consigo... Consigo aumentar. Não está dando. Não deu certo esse. Eu vou tentar fazer esse aqui. Espera aí. Eu quero aumentar esse verde. Deu um exagerado para ver se está acontecendo muito ou não. Deixa eu botar no básico, dar um tintozinho de verde. Sem exagerar, um pouquinho, agora que eu joguei um verde, vou clarear um pouquinho mais e deixar um pouquinho mais forte. Pronto. Aí um pouquinho exagerado, mas exagerado o suficiente. Como tem esse sol aqui, você pode aumentar a saturation, a saturação aqui, mas vai tudo aumentar. Olha, no Vibrance, aumenta bem a luz lá no final. Está vendo? Se eu botasse isso não vai acontecer, mas eu exagerei só para mostrar. A luz vai parecer que está acesa um pouquinho mais. Então eu gosto de usar o Vibrance e um pouquinho de saturação, aí a imagem fica bem mais viva. Aqui o antes e o depois. Eu gosto de testar nos outros para ver como é que fica. Ficou legal nesse, na verdade. Tudo com um sol na cara é bem melhor, né? Vamos ver como é que é. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar... Está vendo? Esse aqui já está exagerado demais. Já não serve. E esse funciona. Aí eu vejo qual que eu posso aproveitar, isso também está bom, não está ruim. Aí o que é que eu faço? Eu picoto eles. Vou picotando. No Mac é Command-K, né? Que eu tenho esse shortcut aqui. Eu tenho amigo que ele edita tudo no meu coisa. Ele tem os atalhos para tudo. Eu já tenho o básico. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos... Aí como isso aqui está exagerado, é provavelmente no Vibrance, no Saturação aqui e aqui. Mesma coisa aqui. Deixa eu dar uma exagerada aqui. Boa. E aí esse aqui ficou bem melhor. Tirei... Esse aqui não, peraí. Esse aqui ficou bem melhor agora. Tirei... Que estava muito... O branco estava muito forte. Então ficou um negócio bem exagerado. Dá para botar só um pouquinho. Dá para ver porque o branco aqui do céu fica bem branco. Eu não gosto do sol bem branco. Então vou jogar um azulzinho. Só para ajudar. E vou tirar aqui um pouco dos highlights para não ficar tão branco. Pronto. Já tenho um pouquinho mais de azul. Manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis. Esse aqui está legal. Eu acho que esse aqui dá para dar uma melhorada. Dá para dar só uma clareadinha. Eu acho que ficou legal. Deixa eu ver se eu jogar um azul. Fica legal. Pronto. Joguei um azulzinho e deu a clareada. E do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis. E a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho... Não deixe o seu sonho... E isso aqui eu acho que dá para só dar uma clareada. Porque foi bem escuro mesmo. Dar uma clareada e jogar um... Saturação aqui... E aí com isso eu jogo o preto mais para baixo. E as sombras também. Em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Só que daqui para cá eu estou bem diferente. Estou muito mais amarelo aqui. Esse é o meu... O que eu estou sempre procurando melhorar. Manter tudo uniforme independente da luz. Essa aqui é uma luz completamente diferente da que é essa. Então como é que eu dou uma uniformizada? Eu acho que eu vou tirar a saturação um pouquinho do contraste também. Eu consigo. E aí... Se eu jogo um azul... Não fica demais. Deixa eu tirar. É, deu uma clareada. Vamos ver se... Está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. É, a luz é bem diferente, né? Então para fazer uniforme ela fica... Ela fica... Os sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. É. Está diferente, mas não está coisa louca. Tenha cuidado, porque sonhos também... Eu estou achando isso aqui agora demais. Eu acho que é o verde que está me incomodando. Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos... E esse aqui dá para clarear só um pouquinho mais. Contrastezinho. Pronto. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Legal. Pronto. Para mim, está feito. Agora, eu gosto de alguns sons no fundo, só que esse tem para caramba, então não precisa adicionar muita coisa. Na real, não vou adicionar nada, porque... Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar... Na verdade, você vê aqui também... Tenha cuidado. De repente, dá para adicionar um pouquinho desse fundo sem eu falar. O som natural que eu tinha gravado lá, antes de eu começar a gravar, é do parquezinho. Então, é legal botar um pouquinho desse parque ali para sutilmente mostrar onde eu estou. Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar... Ixi. Aí eu vou só... Audio Game, vou dar um menos 12 aqui. 12 não. Audio Game, menos 8. Para ficar um pouquinho mais baixinho e ficar bem fundo. Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar fazendo... Na verdade, acho que está muito. Acho que vou botar menos 4. Tenha cuidado. Menos 4, menos 4. Tenha cuidado, porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar conta e não cuidar dos nossos sonhos, eles eventualmente vão morrer. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Boa, acabamos de editar. Agora é legenda. Legenda, marquei aqui o in e o out. Vou no transcript. Refazer o transcript na sequência. Aí faço aqui. Boto como português. Transcribe. Transcrever. Para fazer aqui entre o ponto in e out. Só aquela sequência selecionada aqui. Fiz. Ele vai fazer para mim. Está aqui o texto. Tenha cuidado porque todos os sonhos vão morrer. Sejam um sonho. Eu leio rapidinho só para ver se está tudo certo. Mas vou ver aqui de novo quando for fazer a legenda. Eu aperto aqui no closed captions que é o CC. E aí coloco duração máxima na duração máxima de tamanho de letras, basicamente. Eu ponho 20. Como é que é? Characters. 20 characters. Para não ficar. É basicamente a velocidade da legenda ali que vai ficar. O máximo é 19. Então. E aí duração em segundos. O mínimo é 1.7. Que eu ponho. Para não ficar muito tempo lá. E não ser muito rápido também. Linhas eu ponho só em uma linha para não ser duas. E eu já tenho um monte de estilo aqui que eu já tinha gravado. Então o meu último que eu botei é esse aqui. Que é com a fonte que eu já uso. E aí tem. E aí já faz para mim. Tenha cuidado porque sonhos também podem morrer. Se a gente não tomar. Aí o que eu faço? Esses primeiros aqui eu troco. Para ser o meu título. E aí eu seleciono esses aqui. Vou no Graphics e Titles. E faço um upgrade. Para ser. Para ser gráfico. O Captions vira gráfico agora. Tipo. Agora a gente pode usar isso aqui como um gráfico. Vamos dizer assim. E aí eu vou aumentar aqui um pouco. Para mostrar. E aí eu vou animar. Não animar, né? Mas é. É. Vou animar eles um pouco aqui simplesmente. Para aparecer do jeito que eu quero. Aí. Vou no texto. Seleciono essa fonte aqui que eu gosto. Que é a. Fields Display. Para quem já viu meus conteúdos no Instagram. Sabe que eu uso muito isso. E eu uso um amarelinho. Meio alaranjado. Aí aqui. Começa a parte que eu gosto de brincar. Onde eu ponho. Os textos para aparecer. Tenha cuidado. Aí eu ponho. Porque vai. Vai mostrar aqui. Vai aparecer esse tempo todo. Entra. Porque seus sonhos. Aí faça a mesma coisa com esse. Troco lá. A fonte. Troco. A cor. Para ficar a mesma. Eu coloco. Vou aqui. Copio isso aqui. Vou aqui. Copio. Colo. Copio não. Só colo né. E. Vou. Como ficar. Eu gosto de quebrar eles um pouquinho. Num estilo aqui. Assim. Meio que título. Tenha cuidado. Porque sonhos. Também podem. Opa. Escolhi uma diferente. Não é essa não. É essa. Também podem. E aí já está. Já está copiado aqui. Eu só colo o texto. Brinco um pouquinho aqui. Tá mal. Deixa eu botar. Também podem. Botar só um pouquinho para baixo. Isso. Também podem. Morrer. Morrer. A vontade de fazer um morrer grandão. Meio que. Sombrio. Mas. Vou manter o branding. Pronto. Pum. Morrer. Aí. Eu fiz. O meu. É. Eu vou ver qual o tamanho desse aqui. Para ficar. O tamanho. 72. Para fazer o morrer o mesmo tamanho. Tem um padrãozinho para ficar. Eita. Deletei. Está aqui. Pior que não está ruim. Vamos ver como é que fica. 72. 72. Gostei do jeito que estava. Podem morrer. Só que. Eu estou achando que esses. É. Eles estão meio que. Muito para baixo. Está ficando difícil de ler. Ele aqui. Então. Vou fazer um. Nest. Que é. Grupar eles aqui. Que aí. Eu posso. Eu posso mover eles. Um pouquinho mais legível. Aí agora. Quando começa. Eles começam assim. Tenha cuidado. Porque sonhos. Também podem morrer. Se a gente não tomar conta. E não cuidar dos nossos sonhos. Eles eventualmente. Agora. Esse texto. Vai ser diferente. Do que geralmente eu faço. Porque o meu geralmente. É branco. E aí eu só troco. O posicionamento. Nesse aqui. Eu vou trocar o posicionamento. Porque está na minha cara. E aí. Eu vou. Colocar ele. É. Acho que branco. Com. Eu tenho um pouquinho de. De sombra ali. Deixa eu ver. Posicionamento. Você vem aqui. 95. Copia. Esse aqui também. Com cola. Eles vão sempre estar ali. Se a gente não tomar conta. E não cuidar do nosso. Eu acho que ainda dá para. Eu acho que dá para botar um pouquinho. Mais baixo. Aí. Vai ficar um pouquinho mais perto de mim. Aí eu copio. Coloco. E aí dá para. Selecionar todos esses aqui. Que sobraram. Colar. Puff. Aí vão tudo no mesmo. E não cuidar dos nossos sonhos. Eles eventualmente vão morrer. Precisamos. Vamos mudar. Está vendo? Está errado. Você tem que ficar de olho. Porque não pega todas as palavras. Pronto. A gente vai mudar. Precisamos sempre estar fazendo alguma coisa. Para manter esses sonhos vivos. E a gente precisa estar sempre alimentando esses sonhos. É preciso ter. Pronto. Eu gostei do posicionamento desse. É o padrão que eu uso. E. Para a maioria das cenas funciona. Então. Vou deixar lá. Esse aqui. Claro que não funciona. Está na minha cara. Então. Fazer a mesma coisa. Eu vou botar perto de mim. Porque eu vou andando. Deixa eu ver aqui. Vou ver qual é o que funciona. No final. Para deixar. Como padrão. O problema é que está ficando realmente. Difícil de ler. Eu não gosto muito. Longe de mim. Estou aqui agora tentando ver. Se fica legal aqui ou não. Porque eu não gosto muito. Longe de mim. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver se vai dar certo. Estou achando que não. Mas vamos ver. É. A máscara aqui. Vai ver que a máscara. É só isso. Feather. Vou fazer um featherzão. Para ficar. Ok. E aí aqui. Eu vou. Botar ele bem mais escuro. Mas não tão escuro que apareça. Falso. É preciso ter muito. Porque aí. Dá para ver ainda que está um pouquinho falso. Só que. Se eu colocar meu texto agora. Ele vai aparecer melhor. Se eu botar ele mais ali onde é que eu quero. Agora ele aparece melhor. Deixa eu ver se dá para. Está me incomodando. O quanto está falso ali. Deixa eu ver aqui. 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 Pronto. Agora não tão falso. É preciso ter muito. Eu acho que aqui dá. Pronto. Botar um pouquinho para cima. 14. Vamos ver o resto. Como é que fica. 14. Vamos ver se todos ficaram no mesmo lugar. É preciso ter muito cuidado para não cair na comodidade. Do mais confortável e do mais fácil. É por isso que é necessário. Legal. Do mais fácil. Do mais fácil tem que acabar antes. Do mais fácil. É por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos. Aqui também. Está muito na minha cara. É por isso que é necessário. O necessário, se eu quiser, eu ponho aqui também. É meio que. É por isso que é necessário a gente. É necessário. Beleza. Aí. Vamos melhorar o meu posicionamento. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se dá para colocar. Meio que aqui. Não sei como vai ficar. 100 e 163. Vamos ver se eu colocando essa mesma posição, como é que fica em tudo. aqui. 100 e 163. É necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Ficou diferente. Por isso que é necessário a gente sempre acreditar que nossos sonhos são possíveis e a gente está sempre em movimento em direção a eles. Não deixe o seu sonho morrer. Pronto, eu acho que ficou legal assim, vou exportar e postar de manhã. Esse é o meu processo de edição. Queria mostrar para vocês de um jeito extremamente improvisado. Eu não escrevi nada para fazer essa demonstração aqui. Eu só quis mostrar como eu faço realmente. E espero que tenha ajudado vocês e que te inspira a fazer conteúdo igual a esse ou do teu jeito. Eu só creio que temos que fazer conteúdo se é uma coisa que te interessa. Não deixe o seu... Não deixe essa vergonha de fazer conteúdo te impedir de fazer conteúdo se é uma coisa que você se interessa em fazer. Espero que goste. Gosto.